Olá, internauta! Eu sou a Thalita Requena e trago aqui o que é notícia hoje na Rede Clare de Comunicação. Quem usa o transporte público em Piracicaba deve se preparar para mais gastos. A partir de domingo, a tarifa vai ser reajustada em 6,12%. Andar de ônibus na cidade vai passar a custar R$ 2,60. Em nossos telejornais, você vê que a organização de uma formatura em Santa Bárbara do Oeste terminou em briga judicial. Os formandos que contrataram uma cerimonialista pagaram e não tiveram a festa. A profissional contratada garante que não recebeu o valor total do contrato. No esporte, os resultados dos jogos de estreia do Campeonato Paulista de Basquete. O Iné de Limeira e o Rio Claro vencem na primeira rodada do torneio. Já o 15 de Piracicaba deixa a vitória escapar por uma diferença de apenas 3 pontos. E aqui em nosso portal, você encontra ao lado detalhes de todas essas notícias e ainda assiste as principais matérias produzidas por nossas equipes de reportagem. Basta acessar o link Vídeos. É o jornalismo da Rede Claré, sempre perto de você.